O presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor Mário de Oliveira, é o mais novo cidadão honorário do Paraná. O título, otorgado pela Assembleia Legislativa, foi entregue pelo deputado estadual Pastor Gilson de Souza durante a abertura da 37ª Convenção Estadual da IEQ Paranaense, realizada no dia 28 de novembro na cidade de Foz do Iguaçu. A concessão desse título ao reverendo Mário foi proposta pelo deputado Pastor Gilson junto à Assembleia Legislativa, em reconhecimento à sua conduta, exemplar como servo de Deus, como líder nacional da Igreja Quadrangular e como homem público. Emocionado com a homenagem recebida, o Pastor Mário fez questão de agradecer a iniciativa do deputado Pastor Gilson e o carinho de toda a família Quadrangular do Paraná. Ah, essa homenagem representa muita coisa. Primeiro, eu não esperava que fosse dessa maneira, porque o pessoal queria fazer uma surpresa para mim e eu fiquei sabendo mais ou menos uns 3, 4 dias antes. Mas em chegando aqui e vendo, por exemplo, aquela recepção que me foi feita ontem à noite pelos superintendentes, começando ali a homenagem, eu já me senti assim, muito valorizado. E hoje, aqui na convenção, quando o Pastor Gilson me apresentou, fez aquelas referências a respeito de um pedaço pequeno da minha vida, eu me senti assim, de certo modo, emocionado em ter recebido aqui esse título de cidadão paranaense. E isso me encheu de um sentimento de alegria e de responsabilidade. Com a homenagem, o Pastor Mário de Oliveira entra oficialmente para o rol das pessoas que têm em sua história de vida uma estreita ligação com o Paraná. Desde o ano de 1967, é que eu venho periodicamente aqui, nos tempos da família Castro, né, Pastor Lauro de Castro, Rodade Castro, Rodade Castro, Rodade Castro, então eu periodicamente eu passo por aqui. Agora, como presidente do Conselho Nacional, eu tenho vindo mais vezes aqui. E hoje, com esse título, eu então me sinto realmente um cidadão deste estado. Autor da homenagem, o deputado Pastor Gilson falou sobre a grande honra e alegria que foi propor a concessão do título de cidadão honorário do Paraná ao Pastor Mário de Oliveira. Para mim foi um grande privilégio ser um instrumento para poder homenagear o nosso presidente, Pastor Mário de Oliveira. Eu propus esse projeto de lei na Assembleia Legislativa, que foi aprovada por unanimidade pelos 54 deputados estaduais, onde o Pastor Mário de Oliveira se torna um cidadão paranaense. E é uma homenagem muito justa pelo trabalho prestado pelo Pastor Mário de Oliveira, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e também no Paraná. E esse título é otorgado a pessoas que realmente têm um trabalho relevante no estado do Paraná. E a Igreja Quadrangular tem restaurado muitas famílias, tem trabalhado na área social, tem conseguido tirar muita gente do vício, das drogas, do álcool. E esse trabalho tem crescido de uma forma extraordinária. O Pastor Mário de Oliveira, uma pessoa que nós amamos e respeitamos e pudemos propor, e hoje é um cidadão, o Pastor Mário de Oliveira é um cidadão paranaense. E graças a Deus, por podermos fazer a sua homenagem aqui na Convenção do Estado do Paraná, diante de tantos pastores, cerca de 4 mil pastores, líderes aqui no nosso estado. Além do título de cidadão do Paraná, o Pastor Mário foi homenageado pelo deputado federal Pastor Idecaso Takayama, com a entrega do prêmio Medalha do Mérito Legislativo, que é concedido pela Câmara dos Deputados. Vice-presidente nacional da IEQ, o Pastor Jefferson Campos esteve presente no evento e falou sobre as homenagens recebidas pelo Pastor Mário de Oliveira. O Pastor Mário de Oliveira, 50 anos de ministério, tem sido um apóstolo, aquele que tem aberto diversas igrejas pelo Brasil e, inegavelmente, é uma figura de proeminência, um grande líder, que soube conduzir esta igreja. Segundo o IBGE, a Igreja Quadrangular cresceu na última década 38,5%. Isso demonstra uma igreja coesa, uma igreja que está conectada com o seu tempo, dentro das exigências legais. Somos uma igreja que caminha vitoriosa, espiritualmente, legalmente, dentro do arcabouço jurídico brasileiro. E hoje, o Pastor Mário de Oliveira, justamente, recebe essas homenagens. O Pastor Gilson nos concedendo um título ao Pastor Mário de Cidadão Honorário do Paraná, que vem a coroar esse trabalho evangelístico, esse trabalho social e espiritual, realizado pela Igreja Quadrangular, na pessoa do nosso presidente. Então, eu quero agradecer, em nome do Conselho Nacional, onde estou como vice-presidente, a estas honrarias feitas ao nosso presidente, o Pastor Mário de Oliveira. E, como ele mesmo disse, isso nos traz ainda mais responsabilidade em entender que tudo o que temos é pela Igreja, é pelo Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar. Estamos buscando o Reino de Deus. Você tem certeza que o Pastor Mário não o faz, não fez a sua vida toda dedicada ao Evangelho para receber condecorações. Mas ele as recebe, justamente, porque tem dedicado a sua vida em prol do Evangelho. Obrigado, Pastor Gilson. Obrigado ao Ministério do Paraná. Que recebe o nosso presidente, com muito carinho, com muita honra, e este Ministério Paranaense tem demonstrado isso. Na pessoa do Pastor Irineu, os conselheiros, os superintendentes, eu quero agradecer pela acolhida tão carinhosa que este Estado tem nos dado. O Secretário Nacional de Comunicação da IEQ, Pastor Carlos César, também esteve prestigiando a Convenção Estadual da Igreja no Paraná, e comentou sobre as homenagens recebidas pelo Reverendo Mário. Quero aqui parabenizar ao deputado Gilson de Souza, pelas belas honrarias, o reconhecimento pelo trabalho, pelo Ministério do Pastor Mário de Oliveira, como foi ministrado aqui nesta noite, que é um dos nossos pais, que é um referencial para nós, que a sua história nos inspira e tem abençoado tantas vidas pelo Brasil. Ao longo desses anos em que ele está à frente do Conselho Nacional, a Igreja Quadrangular tem, assim, vivido um tempo novo, um tempo de crescimento, de expansão e de reconhecimento em toda a sociedade. Então, sem dúvida alguma, este título é mérito, este título de cidadão paranaense. Eu quero parabenizar ao Pastor Gilson de Souza, pela brilhante iniciativa, a todos os deputados que aprovaram, e eu tenho a certeza que o Pastor Mário, como disse nas suas palavras aqui, não tem este título apenas com orgulho, mas sim com mais responsabilidade ainda, e se sente devedor a esta terra, a terra do Paraná. Profundo conhecedor da história do Reverendo Mário no Ministério Quadrangular, o presidente da IEQU no Paraná, Pastor Irineu Rodrigues, destacou o trabalho realizado por ele à frente do Conselho Nacional da Igreja. Bom, em primeiro lugar, a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, é claro que a gente colhe. E ao longo desses 50 anos de pregação do Evangelho, do Evangelho Quadrangular, para nós que conhecemos a longa caminhada do Pastor Mário de Oliveira, ele começou praticamente com 18 anos de idade, já abrindo igrejas, campo da bênção, tendas, né? E eu lembro quando eu ainda era menino, eu era menino, em 67, ele foi parar exatamente na minha cidade, onde eu nasci. E lá ele reunia multidões, verdadeiros multidões. Aí depois ele foi para outras cidades do interior, foi para Porto Alegre, e mais tarde ele foi também para Minas Gerais, onde hoje, pelo trabalho que ele realizou lá, tem mais de duas mil igrejas quadrangulares. E quis Deus colocá-lo à frente da Igreja Nacional. E ele tem lidado com maestria, tem trabalhado ao longo desse tempo como presidente. A coisa mais importante que a Quadrangular tem hoje é a unidade, a harmonia. Onde a gente vai, o mesmo espírito, a mesma conversa, a gente se sente seguro com a administração do Pastor Mário. Encerrando a entrevista, o Pastor Irineu ressaltou a iniciativa do Deputado Pastor Gilson em homenagear o presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. E claro que o Gilson de Sousa, como membro deste Conselho, pastor também paranaense e muito mais como parlamentar a nível de Estado, eu diria que foi uma atitude muito feliz do Gilson, de, juntamente com os demais deputados estaduais do nosso Paraná, aprovarem essa honraria para o nosso presidente. Eu acredito que ele saia daqui mais fortalecido, mais animado e levando também um sentimento do Estado do Paraná. Quero aqui agradecer o Gilson, agradecer os demais deputados, agradecer o nosso governador Beto Rich, que assinou esse diploma, eu diria, para o nosso presidente Mário de Oliveira. Que Deus abençoe a nova gestão do nosso deputado, que tenha uma gestão profícua e que a Igreja Quadrangular do Paraná continue sendo esse farol, essa bênção, essa luz que tem sido até o dia de hoje. De coração, obrigado a todos vocês. Obrigado. Amém. Música 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 O que é isso?